Presidente, semana passada o PSOL apresentou um requerimento chamando o antigo ministro Bebiano para casa para responder as questões. Nesse requerimento ele precisa ser apreciado pela mesa e ser votado. Lembrando que ele não tem mais forro privilegiado e que é de extrema importância as entrevistas que o antigo ministro deu falando que o presidente era um perigo para o país. Nós queremos do PSOL saber quando esse requerimento vai ser apreciado pela mesa.